Fala galera de boa? Vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma invasão de luz ou como muita gente me pergunta lá no Instagram como é que eu faço o efeito sol, como é que eu faço para colocar o sol na imagem então hoje eu vou mostrar duas formas de fazer esse efeito, um efeito bem simples mas que faz toda a diferença na foto eu já tenho essa foto aqui que eu já editei lá no Lightroom e vou finalizar aqui no Photoshop utilizando essa invasão de luz se você quer saber como que eu editei essa foto eu vou deixar aqui na descrição a minha linha de presets premium que foram os presets que eu utilizei para editar essa foto vou deixar também um link onde você pode baixar um preset totalmente gratuito, um preset cores de outono inclusive eu já até fiz um vídeo aqui no canal, mas vamos lá, chega de enrolação eu tenho essa foto aqui, essa foto está com edição bem bacana, mas você vê que falta algo na foto e o que eu vou adicionar aqui é exatamente uma invasão de luz, ou seja, o efeito do sol eu vou vir aqui no Google, vou abrir aqui uma janela do Google e aqui no buscador eu vou colocar Flare, vou aqui em imagens e vou procurar aqui galera, não por favor, não coloque nos comentários, ah disponibiliza a foto e tal eu já estou mostrando aqui como que faz a pesquisa e é bem facinho esse aqui é bem bacana e tem vários né galera, você pode ver aqui que tem vários o importante é que ele seja com o fundo preto e aqui eu vou apertar com o botão direito do mouse, copiar a imagem vou vir aqui no Photoshop, apertar um CTRL V e está aqui a minha imagem vou apertar aqui CTRL T para eu poder redimensionar essa imagem agora eu posso colocar do tamanho que eu quero eu sei que quando eu fiz a foto o sol estava vindo daqui então é bom ter essa coerência vou posicionar aqui a minha foto a minha invasão de luz posicionei aqui, vou apertar ENTER e aqui no modo de mesclagem, de normal, eu vou colocar em divisão então está aqui, já está feito veja a diferença da foto antes e depois aí você pode me dizer ah Bruno, mas de repente se eu tivesse internet e tal a internet da minha casa caiu eu quero fazer esse efeito, como é que eu faço só no Photoshop sem precisar da internet, sem precisar baixar nenhuma imagem beleza, vou deletar aqui vou criar uma nova camada vou escolher uma cor aqui que se assemelhe a cor do sol beleza, esse amarelo está show clicar em ok agora eu vou adicionar um efeito de degradê tenho essas paletas de ferramentas aqui embaixo vou escolher o efeito de degradê de linear eu vou colocar radial e vou posicionar ele aqui se estiver muito grande, você pode vir aqui em escala e diminuir você pode diminuir digitando 50 ou você pode clicar aqui em escalas e arrastando para o lado que você vai aumentar e diminuir o tamanho beleza, em radial tamanho aqui eu coloquei em 60 mas você vê aí na sua foto o que for melhor clicar em ok e aqui do modo normal vou colocar em divisão e aqui você pode diminuir também a opacidade essa invasão de luz está bem mais suave do que a outra mas aí vai do seu gosto, vai do seu estilo se você gostar de algo mais marcado tipo esse primeiro que nós fizemos ou de repente você pode utilizar os dois criar sua própria maneira de fazer a invasão de luz nas suas fotos existem outras formas também de fazer a invasão de luz e isso vai de acordo, vai com o gosto de cada pessoa então é isso aí, espero que tenha gostado do conteúdo se inscreve aqui no canal deixa seu like e deixa aqui nos comentários o que você achou se você faz esse tipo de edição nas suas fotos e deixa também qual tipo de edição que você quer ver aqui no canal é importante que você ative as notificações para receber mais conteúdos como esse quanto mais engajamento vocês tiverem aqui no canal mais vídeos eu vou conseguir produzir e também me segue lá no Instagram underline brunofotos lá eu posto dicas diárias de segunda a sexta sempre às nove da noite lá tem muito conteúdo bacana então me segue lá me manda uma mensagem lá que eu vou responder com todo prazer e é isso aí até o próximo vídeo e tamo junto e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri